A 18ª Conescap registrou recorde de público no Espírito Santo entre os dias 13 e 15 de novembro. 2 mil participantes estiveram em um dos maiores eventos empresariais do país. Com o tema A Evolução das Transformações e seus Impactos no Setor de Serviços, a Convenção contou com palestras que somaram mais de 50 horas de conteúdos voltados para a gestão e inovação tecnológica. A feira de negócios da Convenção foi um atrativo à parte. Foram mais de 6 mil metros quadrados unificando conteúdo e negócios em um ambiente disruptivo e contemporâneo propício para o networking entre empresários, profissionais e startups. Olha, primeiro que foi um grande desafio, mas na verdade quando a gente assumiu a presidência, que eu sabia que teríamos de cara uma Codescap, eu tinha a intenção de fazer uma mudança assim, meio radical na formatação do nosso evento. Temos que aceitar essas novas tecnologias que já é uma realidade. Não adianta mais falar que amanhã que vai acontecer o futuro daí. Não, o futuro já chegou. O profissional da contabilidade está precisando se reciclar para poder acompanhar a tamanha transformação que está acontecendo no mundo todo. Então, acho que aqui nesses três dias de evento, nós vamos debater todos os enfoques que a tecnologia está transformando a nossa profissão. Bruno Nardon, da Rappi Brasil, convidou o público para refletir como a tecnologia é usada a favor dos negócios. Começa tentando entender quais as plataformas de tecnologia que hoje facilitam a vida de muitas pessoas e que possam também facilitar a tua vida no teu negócio, no dia a dia. Começa simples, isso é o mais importante, mas começa. O tema inovação disruptiva foi apresentado pelo empresário Arthur Igreja, que lembrou, não se pode ultrapassar uma linha onde a tecnologia substitua o contato humano. Um evento como esse é fundamental para atualizar, para ter troca de experiência, visitar os estandes. Então, um evento impecável. Já o especialista Murilo Bronhara, da IBM Brasil, falou da origem da inteligência artificial e reforçou que a tecnologia é aliada aos empresários. Eu entendo que não é um grande desafio, são muitos desafios, mas um que eu posso destacar de antemão é a velocidade. Você não tem mais tempo de planejamento, você não tem mais tempo de ficar esperando e, como nunca hoje em dia, a máxima de que o bom é inimigo do ótimo existe. O economista Ricardo Amorim também explanou sobre os desafios do setor de serviços frente à nova era digital e fez ainda um panorama do cenário socioeconômico do Brasil. Sem a reforma da Previdência, o Brasil provavelmente quebraria daqui a alguns anos. Por consequência, a gente teria uma crise econômica ainda mais grave que a que a gente já viveu recentemente. Com ela, o Brasil tem condição de atrair mais investimentos privados, seja de estrangeiros e brasileiros, gerar mais emprego, crescer mais. Então, isso é um divisor de águas. Bora vender? Essa foi a provocação que o empreendedor Alfredo Soares fez aos participantes do evento. De acordo com ele, a tecnologia não surgiu para gerar concorrência. A relação com o cliente mudou, as ferramentas de comunicação mudaram, a forma de fazer marketing, a forma de vender, e eles precisam se adaptar a isso. Eles precisam entender que a tecnologia não é o fim, ela não veio para matar o mercado deles. Ela veio para mudar a forma deles fazerem o que eles fazem. Pedro Melo, empresário no ramo de startups, reforçou que as empresas não mudam. O que muda é o olhar e o comportamento do líder. Eu diria que o primeiro passo, e é o passo mais difícil, é você começar a olhar para você. O que você vai transformar na empresa depende exclusivamente de você. Alta performance pessoal e negócios estão diretamente relacionados. O coach Paulo Varenga lembrou que a competência do futuro é a capacidade que as pessoas vão ter de interpretar dados e também pessoas. É o seguinte, a gente fica muitas vezes preso na nossa mente condicionada, preso aos nossos padrões. Não é garantir o sucesso, o comportamento que eu tive no passado, o sucesso que me trouxe, eu continuar fazendo isso. Eu tenho que mudar o mindset, mudar a minha mentalidade para poder ter um resultado diferente. E para destacar a importância da privacidade das pessoas, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso São Severino, ressaltou a relevância da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, prevista para entrar em vigor em 2020. Em função exatamente de todo o desenvolvimento que está acontecendo com as novas tecnologias, com a internet, agora com a inteligência artificial. E a necessidade que nós temos de proteger a privacidade das pessoas em geral. A palestra internacional do futurista de tecnologia da CNN, Yankan, levou a uma visão geral das mudanças que ocorrem em um mundo cada vez mais digital. O especialista focou na tendência blockchain aplicada aos negócios. E para fechar os ciclos de palestras, o professor Leandro Karnal fez provocações relacionadas ao dia a dia de pessoas e das empresas. O presidente da FENACOM, Sérgio Aprobato Machado Júnior, reconhece que o evento foi totalmente inovador e disruptivo. O dirigente da federação frisa que, felizmente, todas as ideias de novas aplicações tecnológicas foram acatadas pela atual diretoria, o que contribuiu para o sucesso da convenção. Conseguimos, de fato, atingir o nosso objetivo, que era fazer uma mudança, uma disruptura no modelo anterior. Queremos um modelo novo e que foi aprovado por todos. Isso que é importante. É um desafio enorme e, de fato, ficou lindo isso aqui. Ficou maravilhoso. Vocês registraram todo o evento aqui e viram o carinho de todo mundo público, do pessoal dos patrocinadores, do pessoal aqui da estrutura de Carapina. Então, todo mundo gostou muito porque ficou uma coisa grandiosa, maravilhosa, espetacular. A Conescap é realizada a cada dois anos. A próxima edição será sediada pelo SESCOM São Paulo em 2021. Tchau. 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 Tchau.